O Corpus Christi deste ano foi celebrado de uma forma diferente, mas não com menos fé. Em Curitiba, capital paranaense, teve programação especial que foi transmitida pela TV Evangelizar. Se o Senhor tomasse este microfone, pediria a nós todos que promovêssemos a unidade, porque é a grande urgência da humanidade. Começou com a Santa Missa na Catedral Basílica, celebrada por Dom José Antônio Peruso, arcebispo metropolitano de Curitiba. Se a procissão significa o Senhor que caminha conosco, hoje é o Senhor que vem nos visitar. Dentro da Catedral, por medida de segurança, somente alguns convidados. Os padres coordenadores dos setores, os padres coordenadores de região episcopal e o laicato representado pelas 13 comissões nas suas coordenações. Também algumas autoridades, alguns políticos que estão aqui conosco neste dia. É uma representação da grande multidão que gostaríamos que estivesse aqui, mas não foi possível. O Paraná é um estado que tem, na sua grande maioria, católicos, pessoas praticantes, e que, acima de tudo, mais do que nunca, esse momento, o mundo precisa de oração, precisa da força de Deus, da força da energia de Jesus Cristo, para que a gente possa passar por esse momento difícil o mais rápido possível. Fico muito feliz de poder estar aqui presente num momento como esse, lamentavelmente, de uma forma diferente. Após a missa, o Santíssimo Sacramento foi levado para o Centro Cívico da capital, bairro onde ficam as sedes dos três poderes do Estado. Viva Jesus Cristo, nosso Rei e Salvador! É uma procissão sem idosos, sem crianças, sem tapetes de flores, mas talvez entre para a história como a mais cristã e a mais linda de todas as procissões. Aquela em que o Espírito Consolador de Deus ergueu o ânimo de Curitiba, porque tudo isso vai passar. Logo depois, o Santíssimo foi levado para abençoar 12 hospitais de Curitiba. O Hospital do Pequeno Príncipe é uma marca, e no Brasil inteiro e no mundo se fala desse Hospital Pequeno Príncipe. Atendimento de crianças, pediatria, e eu sei esse lado, é oncologia, portanto estão ali assinando pela janela, a emoção de poderem receber Jesus, uma visita inesperada e amada. Abençoe, Senhor, abençoe. Porque o hospital é o melhor lugar para falar simbolicamente do quanto esperamos no Senhor. Nos hospitais estão os enfraquecidos, os adoecidos. E nos hospitais estão aqueles que se compadecem com competência ou fazem, para que eles não cansem. Porque hoje, cada toque de um médico, de um enfermeiro, de um técnico, é como se fossem as ternuras de Deus a afagar os seus. A doutora Maísa trabalha na UTI pediátrica do Hospital Pequeno Príncipe. Longe da família, desde o início da pandemia, teve as forças renovadas. Para nós que estamos tão longe da família há tanto tempo, é importante renovarmos a nossa comunhão com Cristo e reforçar a nossa união para fazermos o nosso laço cada vez mais forte. E com esse amor de Deus, ajudar a tantas crianças e tantas famílias, nesse período tão crítico e tão duro para todos nós. Aqueles que encontramos nas ruas, que se puseram nas janelas dos edifícios ou nos portões das casas, Quiseram saudar o Senhor que passava, e aqueles dos hospitais, a todos eles. Uma bênção para a nossa cidade de Curitiba. Fica Senhor comigo, se queres que eu te seja fiel.